Meu nome é Daniel Fabris, eu sou acadêmico do curso de música, habilitação em bacharelado em violão. Eu venho desenvolvendo um repertório que varia muito do popular ao erudito, sendo que esse é o foco dessa graduação, que é a música erudita. Sendo o Brasil um país ricamente cultural, com a cultura musical muito rica, muito pouco dessa música é explorada. E os acadêmicos do curso de música acabam chegando muitas vezes despreparados. No caso dos violonistas, eles acabam sendo ex-guitarristas que enveredam pelo âmbito do violão. No meu caso eu era guitarrista, eu enveredei por outros instrumentos, aprendi piano, violino, como autodidata. E posteriormente, quando eu me decidi que realmente queria ser violonista, eu abdiquei dos outros instrumentos e acabei focando no violão, que acabou sendo a minha grande paixão e o instrumento do qual eu tenho executado e praticado todo tipo de repertório. Eu já tinha uma linha da música popular, sempre por questão familiar, minha família é proveniente do Rio. Então eu gostava muito, gosto muito de Choro, que é a nossa música, a música brasileira, e tenho uma afinidade muito grande com a música espanhola, com o repertório flamenco. A nossa graduação aqui do curso de música, ela é mais focada no âmbito do erudito, então o Choro acaba ficando em segundo plano, o flamenco também. Mas há a possibilidade de executar e trabalhar esse repertório. Nós executamos recitais aqui, mais fechado dentro do curso, e fora, surgindo outras oportunidades, a gente acaba fazendo projetos fora daqui, como foi na Casa das Artes, que eu tive a oportunidade de fazer um recital relativamente extenso em colaboração com o pessoal das artes. Foi uma experiência muito boa. Eu gostaria de convidar todos a ouvir uma obra, que integra meu repertório já há muitos anos, é uma obra que eu tenho uma certa afinidade com ela, ela integra esse repertório flamenco, é uma música popular andaluz, de um compositor chamado José de Aspiasso, se chama El Vito, e foi a obra que eu toquei quando eu entrei na graduação, então eu tenho uma história muito bonita com ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.